Música Hoje aqui ela está desconectada, eu não tenho as continuações Então eu vou começar nesse pequeno ponto aqui, fazemos um connect Depois eu aplico mais um cut aqui para recortar de ponto a ponto Aqui também eu faço o mesmo procedimento Fazemos de ponto a ponto, mais uma vez um novo cut Aqui nesse meio aqui vocês vão perceber que não dá para fazer exatamente da forma que nós queremos Então eu vou fazer aqui uma, digamos que uma saída de topologia Eu tenho que fazer aqui uma conexão, mas não vai funcionar muito bem Então vamos dar um ctrl z mais uma vez Vou fazer aqui um connect, bem nesse meio aqui Então fazemos para isso primeiro um connect Agora sim, eu consigo fazer essa continuação, digamos assim, da topologia Vamos fazer aqui um quad perfeito Vamos lá na vista top agora, o botão T Eu vou só afastar esses pontinhos aqui mais para o meio Para gerar essa curva aqui Ok, temos esse quadradinho, posso fazer um connect aqui agora Vamos ver na perspectiva como está ficando Eu tenho esse canto E a partir de agora eu vou replicar isso aqui em todo o meu modelo Então vamos lá na simetria A simetria eu vou dar um flip E ele já replicou aqui do lado Vamos dar mais um symmetry E ele vai replicar lá na parte de trás agora Em todos os cantos E agora temos que replicar abaixo Mais um symmetry Só que esse symmetry aqui será no eixo z Aqui no eixo z ficou um pouquinho mais alto Então vamos ajustar aqui o espelhamento Chamamos de mirror Dentro do 3D Perfeito E temos a parte do acento Se você quiser deixar esse acento um pouquinho mais arredondado Você ainda pode utilizar o modificador FFD 3x3 Para isso temos que adicionar mais segmentos ou chanfros Vou adicionar aqui uma quantidade de 3 chanfros Eu acho que está bom Aqui também adicionamos a mesma quantidade de chanfros E em seguida aplicamos o modificador FFD 3x3 Com isso nós conseguimos aqui Meio que deixar esse banquinho um pouco mais arredondado Através dos control points Isso aqui dá para ver perfeitamente Ele vai arredondar mais a peça Bom, próxima etapa agora São esses pequenos toquinhos aqui Essas pequenas madeiras Então vamos pegar aqui Posso pegar na verdade até esse mesmo modelo Para facilitar mais uma vez Eu pego uma cópia Dessa cópia eu vou tirar o edit poly Tiramos o edit poly Vou tirar o FFD 2x2 Para ele voltar a ser, entre aspas, um objeto normal Vou reduzir o escalonamento dele Primeiro eu tenho que centralizar o ponto pivô Então centralizei na peça Agora sim, reduzimos o escalonamento Vamos lá na vista front Para ver essa peça encaixando aqui perfeitamente Então aqui ela vai encaixar quase certinho aqui nesse local E agora eu vou fazer uma tática aqui Que vai ajudar um pouquinho A dimensionar melhor essa peça Eu vou criar uma cópia dessa peça Uma cópia em instância E agora eu vou posicionar essa peça aqui no local Posicionei a peça Vejam que ela vai encaixar perfeitamente Agora vamos inclinar um pouquinho para trás Acredito que nessa inclinação aqui já está bom Vamos deixar aqui bem ligada na parte do banquinho Aqui temos a base desse encaixe Aqui está ótimo E agora se eu quiser aumentar a largura dessa peça Observem que ela está inclinada Então fica difícil aumentar a largura nesta posição Mas como nós temos uma instância Eu posso vir lá na nossa instância Podemos ir na verdade lá na instância E eu vou alterar aqui a largura na nossa instância Eu consigo modificar essa peça com mais facilidade Então vamos aumentar a largura dessa peça Aqui já está bom Vamos centralizar o eixo pivô dessa peça aqui Através do Effect Pivot Only E centralizamos com o alinhamento Então fazemos aqui o alinhamento de acordo com esse banco Vou colocar aqui a orientação também Para que rotacione o alinhamento E vejo que a nossa peça acabou se movimentando Quando eu fiz aqui o alinhamento Então eu vou desmarcar essas opções Vou deixar como está E agora eu faço a cópia aqui em espelhamento normalmente Então fazemos aqui uma cópia em espelho Pode ser como instância ainda Nessa base aqui eu vou alterar ela também Então visualizando aqui os dois objetos Nós vamos tirar parte dessa topologia Vamos fazer aqui um ground Um delete Selecionamos a borda aqui E deletamos Mais uma borda E vejam que agora já alcançou aqui o que nós queremos Vou aplicar aqui um soft selection Seleção suave Vou reduzir essa base aqui um pouquinho também Então aqui eu reduzo um pouquinho Reduzo a seleção suave Reduzo mais um pouquinho E faço o encaixe ali na banqueta Observem que o encaixe Ele não pegou direitinho aqui na peça Então vou aplicar aqui nessa peça inclinada agora Um recorte Então tenho que desativar aqui o soft selection Vamos pegar a nossa ferramenta slice plane Slice plane ele vai gerar Essa pequena guia de recorte aqui Que nós estamos vendo E eu vou alinhar essa guia Com o assento Mais ou menos aqui Não precisa ficar perfeito Mas é só para fazer um recorte Alinhado aqui com a parte do assento Então aqui já alinhou Aparentemente está ok Vou até aumentar um pouquinho O tamanho desse plane Aqui dá para a gente ver que alinhou Vamos lá na vista front Para ter certeza que está tudo alinhadinho E aqui está Perfeitamente alinhado Agora eu vou aplicar um slice Com a opção split Habilitada Então damos um slice Saímos no slice plane E agora eu vou excluir somente Esse elemento aqui da base Para selecionar o elemento Vocês se recordam Só mudamos aqui para elemento E veja que ele vai selecionar a base para a gente Então aqui Nós concluímos essa etapa Mais uma vez Vou isolar essa peça aqui Só para a gente ver a parte de baixo E eu vou fazer aqui também O fechamento dessa topologia Então aplicamos para isso um cap Depois com a ferramenta cut Recortamos na horizontal e na vertical Fazemos dois recortes aqui Só para fechar a parte da topologia Vamos lá na visualização geral E falta somente o encosto Na parte do encosto Eu vou utilizar a mesma técnica Que nós aplicamos aqui nessa peça Então vamos pegar aqui um box Mais uma vez Posso pegar um box completo Mais ou menos esse tamanho aqui Está bom Nesse box aqui Vamos ver a largura dele primeiro Através do height O parâmetro de altura Vamos dividir esse box Da mesma forma Então vamos aplicar aqui Eu vou centralizar o ponto pivô dele primeiro Diferentemente do que eu fiz no assento E agora eu começo a dividir esse objeto Então pegamos aqui um edit poly Selecionamos as edges Aplicamos um ring Depois um chamfer E vejam que os procedimentos São os mesmos Não vai mudar nada Vou colocar aqui cinco segmentos Agora eu vou colocar quatro Na verdade Porque lá na base nós colocamos cinco E tivemos que criar mais divisões Então coloquei quatro, seis ou oito segmentos A quantidade que vocês quiserem Aumentar também É bem-vinda E agora vamos selecionar as duas faces Selecionei as duas faces Ctrl Wedge Aplicamos um chamfer Para chamfrar essas quinas Aqui pode ser um chamfer pequeno também Acredito que essa quantidade aqui já esteja legal Vou deixar um pouquinho menor aqui no caso do encosto Eu não me recordo Mas eu acho que é um pouquinho menor Então fazemos esse mesmo procedimento também Deixamos um pouquinho menor Aqui está bom A partir de agora Vamos fazer aquele recorte Que nós vimos Então faço aqui um Um connect Entre esses dois pontinhos de vértice Depois eu faço aqui um cut Vamos recortar Esse primeiro ponto Aqui eu tenho que fazer um recorte direto Até do outro lado Perfeito Fazemos mais um recorte aqui Até na parte de baixo Fazemos mais um recorte E aqui eu vou fazer um recorte na horizontal Faço aqui um Recorte então na horizontal Aqui vai dar o mesmo procedimento Veja que eu vou fazer um recorte aqui para baixo E aqui nós temos uma malha 100% quad Toda essa área aqui é quad Só que eu vou ajustar essa altura Vou deixar aqui um pouquinho mais alto Só para finalizar aqui um quad certinho Então aqui eu tiro a seleção Vamos modificar um pouquinho para cima Aqui já ficou melhor Perfeito E a partir de agora Entra a nossa simetria Porque eu não preciso fazer esse trabalho do outro lado Então vamos aplicar a simetria aqui Fazemos um flip Depois aplico mais uma simetria No eixo Y Depois mais uma simetria No eixo Z Então fazemos aqui toda a parte da simetria Distribuir as divisões Vamos aplicar mais um edit poly E chanfrar essas edges agora O mesmo procedimento que nós vimos lá no banquinho O único detalhe que nós vamos fazer agora Seria o formato dessa peça Porque ela é diferente Então eu vou começar aqui Terminando de chanfrar essa parte Aqui está bom Vamos aplicar agora o modificador FFD 3x3 Pegamos o FFD 3x3 Control Points Modificamos aqui para que ele Tenha aquele mesmo formato ali Do caso do encosto Então vou pegar toda essa parte de baixo Aqui dos Control Points Vou mover para cima Aqui eu também vou mover um pouquinho para cima Vamos ver lado a lado aqui Como que está ficando os dois objetos Só para a gente ter uma noção melhor Pegamos os Control Points Vou isolar esses dois objetos aqui Para ficar mais fácil Agora sim Novamente eu volto lá nos Control Points Vamos ver o que está ficando os dois objetos aqui Vamos ver o que está ficando os dois objetos aqui